A Prefeitura de Aracaju, em parceria com a Energiza, lançou o projeto Natal Iluminado do Parque da Cementeira. A ideia é trazer muitas novidades que vão tornar o parque ainda mais atrativo para a população. Vai ser mais de um milhão de luzes na cementeira, árvores de Natal, um corredor iluminado, anjinhos para que as pessoas possam tirar, fazer selfies, né? Enfim, vai ser mais uma grande atração que nós vamos ter na cidade de Aracaju. O projeto de iluminação do Parque Governador Augusto Franco, conhecido como Parque da Cementeira, conta com um milhão de pontos de luz que serão distribuídos por toda a área. Serão oito árvores nos lagos, decoração e iluminação de dois túneis e acesso principal. O investimento é de 350 mil reais e este ano a ornamentação irá funcionar também durante o dia. Ano passado tivemos quatro árvores ali no lago, este ano estaremos oito. Algumas inovações do tipo, os enfeites vão ser vistos também ao longo do dia, não somente à noite, né? Toda a parte da iluminação também vai funcionar ao longo do dia. Todas as palmeiras em volta do lago também serão iluminadas. Também vai ficar muito mais bonito, alguns presentes novos, quer dizer, algumas decorações novas em relação ao ano passado. Eu acho que o povo sergipano vai gostar bastante dessas inovações que a gente está introduzindo em 2019. Esse projeto iniciou em 2017 e contou com a contribuição de parceiros. A Energiza entra com a parte dos recursos, a prefeitura entra com a outra parte e a Energiza faz o projeto e a gente tem essa parceria que é muito importante. Sem a participação da Energiza não seria possível que esse projeto tivesse a dimensão que está tendo hoje. Obrigado. Obrigado. Obrigado.